Os irmãos que estão no CESP, os irmãos que estão no DOSP, os irmãos que estão na Máxima, os irmãos que estão na Gameleira, os irmãos que estão na José Maria Alquimim, os irmãos que estão na campeã atrás de uma serra, os irmãos que estão nesse momento estão no sofrimento atrás do muro, tá ligado? Os irmãos que estão certo, um grafo carcerado, pode crer? Nesse momento eles estão pensando, saudades do mundão, saudades da família, saudades dos irmãos. Música Onde tem o rio, o rio, o rio, o rio, o rio. Onde tem o rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio, o rio. A vida é muito, a vida é muito, eu. A diripória é minha, o rio da rio da família. O rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio. O rio, o rio, o rio, o rio, o rio. 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 O Senhor é meu patrô, nada me faltará E me lavou pela frente de casa, eu sei que tá Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E todos libertados Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui